Minha rainha do piseiro Chama na boa! Eu vou que vou, pisa comigo! Eu disse pisa, que o piseiro aqui é diferente O inimigo se levanta e Maria passa a frente Eu disse pisa, pega o seu texto e desce embora Que a rainha do piseiro ainda é Nossa Senhora Eu disse pisa, que o piseiro aqui é diferente O inimigo se levanta e Maria passa a frente Eu disse pisa, pega o seu texto e desce embora Que a rainha do piseiro ainda é Nossa Senhora Chama! Vai! Sabe que sou consagrado, sou protegido e blindado Eu tô na graça, eu tô com a mãe, eu tô com o pico Hoje eu sei que tudo passa, onde o mundo desaba Eu tô aqui, é de passagem, eu tô com o pico Sabe que sou consagrado, sou protegido e blindado Eu tô na graça, eu tô com a mãe, eu tô com o pico Hoje eu sei que tudo passa, onde o mundo desaba Eu tô aqui, é de passagem, eu vou que vou Eu vou que vou! Pisa comigo! Eu disse pisa, que o piseiro aqui é diferente O inimigo se levanta e Maria passa a frente Eu disse pisa, pega o seu texto e desce embora Que a rainha do piseiro ainda é Nossa Senhora Eu disse pisa, que o piseiro aqui é diferente O inimigo se levanta e Maria passa a frente Eu disse pisa, pega o seu texto e desce embora Que a rainha do piseiro ainda é Nossa Senhora E meu estímulo vaqueiro é o som do piseiro, é diferente Aqui na minha terra hoje vai rolar é festa Virar gosto na brasa, cachaça dando a canela O som do porta-mala tá batendo o forró Eu e a minha neguinha dançando arrochando o nó Cachaça descendo, poeira subindo Aqui nós separa os homens do menino Galera balança o som do piseiro Tá todo mundo doido num salinho do samponeiro Tome que tome forró Olha que tome forró Tome que tome forró Aqui na minha terra hoje vai rolar é festa Virar gosto na brasa, cachaça dando a canela O som do porta-mala tá batendo o forró Eu e a minha neguinha dançando arrochando o nó Cachaça descendo, poeira subindo Aqui nós separa os homens do menino Galera balança o som do piseiro Tá todo mundo doido num salinho do samponeiro Vai! Tome que tome forró Vai! Tome que tome forró Vai! Tome que tome forró Ô piseiro de vereiro Tome que tome forró Vai! Tome que tome forró Eu disse tome que tome forró Andar de carrão, ter casado em praia Viajar de avião, tomar vinho cagada Cartão sem limites, dourado no Instagram Pode ver quem gosta, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo Com meu jeito maturo, susto aqui, briseiro Nem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto, ralista Não troco o meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto, Nutella Sou matuto, de verdade, não troco o meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto, Nutella Sou matuto, de verdade, não troco o meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto, Nutella Sou matuto, de verdade, não troco o meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto, Nutella Sou matuto, de verdade Andar de carrão, ter casado em praia Viajar de avião, tomar vinho cagada Cartão sem limites, dourado no Instagram E pode ver quem gosta, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo Com meu jeito maturo, susto aqui, briseiro Nem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto, ralista Não troco o meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto, Nutella Sou matuto, de verdade, não troco o meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto, Nutella Sou matuto, de verdade, não troco o meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto, Nutella Sou matuto, de verdade, não troco o meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto, Nutella Sou matuto, de verdade E essa é pra tocar no seu paredão papai Alô, senhor de Paredão, RG Paredão, Júnior Paredão, Kaique Paredão e o Lula Paredão E final de semana aqui no interior A galera se reúne, a gente sabe, dá vapor Não precisa de muita gente, farra com o que tem Ligo meu paredão, galera, escute logo, vem Disse final de semana aqui no interior A galera se reúne, a gente sabe, dá vapor Não precisa de muita gente, farra com o que tem Ligo meu paredão, galera, escute logo, vem Poeirão subindo e rabetão descendo A galera no piseiro e o meu paredão batendo Poeirão subindo e rabetão descendo A galera no piseiro e o meu paredão batendo Eu disse final de semana aqui no interior A galera se reúne, a gente sabe dar vapor Não precisa de muita gente, farra com o que tem Ligo meu paredão, galera, escute logo bem Eu disse final de semana aqui no interior A galera se reúne, a gente sabe dar vapor Não precisa de muita gente, farra com o que tem Ligo meu paredão, galera, escute logo bem Poeirão subindo e rabetão descendo A galera no piseiro e o meu paredão batendo Poeirão subindo e rabetão descendo A galera no piseiro e o meu paredão batendo Eu disse poeira subindo e rabetão descendo A galera no piseiro e o meu paredão batendo Poeirão subindo e rabetão descendo A galera no piseiro e a galera no piseiro Chama na porta, papai Vai! Vai! O meu estímulo vaqueiro Eu já selei o meu cavalo, regulei meu paredão A cerveja tá gelada, o meu whisky é de patrão Convidei a mulherada, a mais top vem pra cá Na balada do vaqueiro, vim Xandão e o de pá Simbora! Olha que a parra começou e não tem hora pra acabar Que se exploda o mundo todo, hoje eu vou eparriar A loria vai descendo no grave do paredão E a morena tá trilouca, quicando com o rametão Olha a DJ, eu meto o som, solta o grave aê Que eu quero ver tremer, que eu quero ver tremer Na balada do vaqueiro, só tá faltando você Tudo é por minha conta até o dia amanhã Eu já selei o meu cavalo, regulei meu paredão A cerveja tá gelada, o meu whisky é de patrão Convidei a mulherada, a mais top vem pra cá Na balada do vaqueiro, vim Xandão e o de pá Eu já selei o meu cavalo, regulei meu paredão A cerveja tá gelada, o meu whisky é de patrão Convidei a mulherada, a mais top vem pra cá Na balada do vaqueiro, vim Xandão e o de pá Olha que a parra começou e não tem hora pra acabar Que se explodou o mundo todo, hoje eu vou é parriar A lourinha vai descendo no grave do paredão E a morena tá trilouca, quicando com o rametão Olha a DJ, eu meto o som, solto grave aê Eu quero ver tremer, eu quero ver tremer Na balada do vaqueiro, só tá faltando você Tudo é por minha conta até o dia amanhã Eu já selei o meu cavalo, regulei meu paredão A cerveja tá gelada, o meu whisky é de patrão Convidei a mulherada, a mais top vem pra cá Na balada do vaqueiro, vim Xandão e o de pá Eu já selei o meu cavalo, regulei meu paredão A cerveja tá gelada, o meu whisky é de patrão Convidei a mulherada, a mais top vem pra cá Na balada do vaqueiro, vim Xandão e o de pá Volta pra adorar papai Sou nunca paredão, achei paredão, pererê paredão Chama na volta papai Tá querendo meter o passinho, rabida nervosa, fazer o quadradinho Vai no som gostoso, desce com carinho Ao som do piseiro, em qualquer baile ele incomoda Senta, contrai, de frente, de costa, de frente, de costa Seu bumbum vai tremendo na sequência de tomatinha Na salienciazinha, salienciazinha Seu bumbum vai tremendo na sequência de tomatinha Na salienciazinha, salienciazinha Bumbum, bumbum, bumbum Tá querendo meter o passinho, rabida nervosa, fazer o quadradinho Vai no som gostoso, desce com carinho Ao som do piseiro, em qualquer baile ele incomoda Senta, contrai, de frente, de costa, de frente, de costa De frente, de costa, de frente, de costa O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomatinha Na salienciazinha, salienciazinha O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomatinha Na salienciazinha, salienciazinha Bumbum, bumbum, bumbum Na salienciazinha, salienciazinha Bumbum, bumbum, bumbum Aô, baquerona Bumbum, 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 bumbum E do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu nego E aí A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu nego E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Deixa logo esse sujeito E vem voltar aqui pro seu nego A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Oh 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 Eu cheguei no forró e a galera à vontade Tô com meu corpo na mão e ela desce do suave A minha carteira tá cheia do meu salário Hoje eu tô bancando tudo o que ela pedir eu pago Mas pra ganhar vai ter que abraçar o véio Vai ter que dançar forró, vai ter que alisar o véio Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber cachaça vai fazer o que eu mandar O Cristo tá cantando, não pega a melodia Não faz o que eu chamar do índice Vai! A peça eu nunca sei de forma 610 Me chama de safado, puto cafajé A peça eu nunca sei de forma 610 Me chama de safado, puto cafajé A peça eu nunca sei de forma 610 Me chama de safado, puto cafajé A peça eu nunca sei de forma 610 Me chama de safado, puto cafajé Eu cheguei no forró e a galera à vontade Tô com meu copo na mão e ela desce do suave A minha carteira tá cheia do meu salário Hoje eu tô bancando tudo o que ela pedir eu pago Mas pra ganhar vai ter que abraçar o véio Vai ter que dançar forró, vai ter que alisar o véio Vamos embora, pra gente namorar Se quiser beber cachaça, vai fazer o que eu vou... Vai! O Cristo tá cantando, não pega a melodia Não vale de favela, o índice é o seu A peça eu nunca sei de forma 610 Me chama de safado, puto cafajé Aquece o meu cacete, forma seis de dez Me chama de safado, puto, cafajé Meu estilo vaqueiro Eu me casei, fui dedicado, carinhoso e fiel Mas já estou separado e o limite é o céu Minha ex só me dizendo amor, volta pra casa Eu disse mulher não volta, escolhi a vaquejada Quero um pai, você só briga, nunca quis aceitar A minha vida de vaqueiro está no primeiro lugar Pode ficar com a mansão, que eu fico com o caminhão Tome a chave da E-box, só quero o meu alazão Vamos dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda, sacada de namorado Pode ficar com a mansão, que eu fico com o caminhão Tome a chave da E-box, só quero o meu alazão Vamos dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda, sacada de namorado Show vida legal Eu me casei, fui delicado, carinhoso e fiel Mas aí estou separado e o limite é o céu Minha ex só me dizendo amor, volta pra casa Eu disse mulher não volta, escolhi a vaquejada Quero pai, você só briga, nunca quis aceitar A minha vida de vaqueiro tá em primeiro lugar Pode ficar com a mansão que eu fico com o caminhão Tome a chave da e-box, só quero o meu alazão Pode dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda, cercada de namorado Pode ficar com a mansão que eu fico com o caminhão Tome a chave da e-box, só quero o meu alazão Vamos dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda, cercada de namorado Aumenta o som, papai Cai o paredão, chama o paredão E iga o paredão Pega o taro do vaqueiro baladeiro Que some quando começa a namorar Pega o taro do vaqueiro baladeiro Que some quando começa a namorar Voltei, tava sumido As meninas tão me procurando Voltei, tava sumido As meninas tão me procurando Soldado de galopar No meu cavalo manso Soldado de galopar No meu cavalo manso Soldado de galopar No meu cavalo, voltão galopar Galopa, galopa, vai galopando Galopa, galopa, vai Vai galopando então Galopa, galopa, galopa Vai galopando, galopa Chama na porta, papai Alô vaqueiro, meu vaqueiro baladeiro Chama na porta Pega o taro do vaqueiro baladeiro Pega o taro do vaqueiro baladeiro Que some quando começa a namorar Pega o taro do vaqueiro baladeiro Que some quando começa a namorar Voltei, tava sumido As meninas tão me procurando Voltei, tava sumido As meninas tão me procurando Soldado de galopar No meu cavalo manso Soldado de galopar No meu cavalo manso Soldado de galopar No meu cavalo manso Soldado de galopar Chama na bode Então galopa, galopa, galopa Vai galopando Galopa, galopo E vai galopando Então galopa, galopa Galopa, vai galopando Então galopa, galopa Galopa, vai galopando Voltei, tava sumido As meninas tão me procurando Voltei, tava sumido As meninas tão me procurando Soldado de galopar No meu cavalo manso Soldado de galopar Eu digo no meu cavalo Soldado de galopar No meu cavalo manso Soldado de galopar O meu cabalo, moço, então galopa, 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 vai galopando então galopa Galopa, galopa, vai galopando, galopa, galopa, vai galopando então galopa Chama na boa, boa! É diferente, papá, me chamando a boa Eu não aguento o vamos, eu não aguento vora Me chama pra beber Eu vou agora, eu não aguento o vamos, eu não aguento vora Me chama pra beber Eu vou agora, que tá bom demais Tá gostosinho, mistura o piseiro com a safona e o cavaquinho Aqui tá bom demais, tá gostosinho Mistura o piseiro com a safona e o cavaquinho Dizer e swingão, dizer e swingão A poeira subindo, ela descendo até o chão Eu não aguento vamo, eu não aguento vora Me chama pra beber, eu vou agora Eu não aguento vamo, eu não aguento vora Me chama pra beber, eu vou agora Aqui tá bom demais, tá gostosinho Mistura o piseiro, o passapone e o cavaquinho Mistura o piseiro, o passapone e o cavaquinho Mistura que eu gosto Dizer e swingão, dizer e swingão A poeira subindo, ela descendo até o chão Até o chão, a poeira subindo, ela descendo até o chão Mistura o piseiro, 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 ela descendo até o chão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto